Boa tarde, pessoal. Como vocês sabem, a maioria eu acho que sabe, né? Dias atrás eu testei positivo, Covid-19. E desde quando eu fiz meu teste, eu fiquei com aquela dúvida na cabeça. E daí, pra tirar a dúvida, hoje eu fiz um teste particular que vê se eu tive realmente o vírus. E eu vi que não tive. Irei postar aqui o resultado para vocês dos dois testes que eu fiz. Agora, imagine quanto caso que vem sendo repercutido assim, assombrando a população. E a maioria talvez pode até estar como eu, sofrendo preconceito. Eu sofri, estou sofrendo até hoje. Eu vou buscar meus direitos. E eu alerto a vocês que procuram fazer o mesmo. Não confiem. Eu postei os vídeos. Muita gente está me perguntando o que foi que não entendeu que saiu cortada. Foi porque não tinha postado todos ainda. Mas agora já estão todos em ordem. Podem assistir. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL